Vamos lá então para o estudo da parte de constitucional, vamos tentar direcionar você para a prova. Claro, vamos trabalhar a prova objetiva agora, nessa reta final. Se você passar, o Supremo vai te dar todo um suporte para a prova dissertativa, nós vamos ter curso para isso aqui, o Bruno sempre preocupado, caso o delegado sempre preocupado também com a prova dissertativa, aí nós vamos trabalhar para a prova dissertativa e vamos te colocar lá na Polícia Civil do Pará como delegado. Vai dar tudo certo, basta que você faça a sua parte, nós vamos fazer a nossa aqui. Bom, o que eu escolhi aqui para trabalhar para a prova e dividir aqui com o Gustavo, a minha parte é a parte específica de início aqui da teoria da Constituição, depois vou trabalhar outros temas. Mas eu escolhi por quê? Olha, porque, sem dúvida alguma, nós vamos ter uma ou duas questões de teoria da Constituição na prova de delegado do Pará. Conhecendo a OCP, não tenha dúvida que isso vai acontecer. E aí, nós vamos começar o nosso estudo pela teoria da Constituição, então, e nós vamos falar do constitucionalismo e do conceito moderno de Constituição, do neoconstitucionalismo, sentidos ou concepções de Constituição, e vamos fazer algumas classificações das Constituições, as mais importantes. Bom, então, primeira coisa, constitucionalismo e conceito moderno de Constituição. Queridos, o que é o constitucionalismo? Vamos aprender? Vamos resgatar o conceito de constitucionalismo aqui. Se você pega a prova de delegado da Polícia Civil do Pará, abre a prova de constitucional, na parte constitucional, e vê lá o termo constitucionalismo, o que você vai fazer? O que você vai marcar lá na prova objetiva? Vou te ensinar agora. Constitucionalismo, gente, é um movimento do século XVII na Inglaterra e do século XVIII na França e nos Estados Unidos, que teve como objetivo limitar o poder com uma nova organização do Estado, entre parênteses, limitar o poder, entre parênteses, com uma nova organização do Estado, fecha parênteses, e estabelecer direitos e garantias fundamentais. Então você vai pensar no constitucionalismo sempre como um movimento que objetivou limitar o poder e estabelecer direitos e garantias fundamentais. Ou seja, acabar com a farra do poder absoluto, do poder inquestionável, e do rei que fazia o que ele queria, a hora que ele queria, do jeito que ele queria, enfim. Ou seja, colocar limite no poder e aí apresentando uma nova organização do Estado, claro, limitando esse poder, que até então era absoluto, era ilimitado. E, além de limitar o poder, estabelecer direitos e garantias fundamentais. Acabar com essa história de sangue azul, sangue rosa, sangue verde, enfim, privilégios de nascimento, castas, estamentos, não, a ideia do constitucionalismo é, ora, todos são iguais, todos são livres. Então a ideia de igualdade, liberdade, de propriedade, todos são proprietários, pelo menos do próprio corpo, você não é escravo de ninguém mais, você é livre, pelo menos o próprio corpo é seu. você é proprietário pelo menos disso, para produzir força de trabalho, enfim, para exercer sua força de trabalho. Então, o constitucionalismo, atenção, ele limita o poder e estabelece direitos fundamentais. Vamos ver isso? Aqui, preparei uma tela para você guardar isso aqui. Constitucionalismo, conceito aqui para você guardar para a prova. Movimento do século XVII na Inglaterra e do século XVIII nos Estados Unidos e na França, que teve como objetivo limitar o poder e estabelecer direitos fundamentais. Então, pensou em constitucionalismo na prova? É isso. Agora, tem um detalhe importante que a prova pode cobrar. Vejam que ele é um movimento que apareceu no século XVII na Inglaterra e aparece 100 anos depois, mais ou menos, no século XVIII nos Estados Unidos e na França. Então, vejam que aqui nós temos, no final das contas, movimentos constitucionais dentro do constitucionalismo. Então, o constitucionalismo não é só um em termos de movimentos constitucionais. O professor Canotilho, da Universidade de Coimbra, famoso constitucionalista de língua portuguesa, diz isso. Os movimentos constitucionais são muitos, embora a base seja a mesma, buscar limitar o poder, acabar com a farra do poder absoluto e estabelecer direitos fundamentais para todos, acabar com os privilégios estamentais, os privilégios de nascimento, típicos de sociedades de castas, estamentais. Muito bem. Então, a ideia do constitucionalismo é a mesma. Agora, os movimentos constitucionais são diferentes. E aí nós temos dois aqui, que são o primeiro da Inglaterra e o segundo dos Estados Unidos e da França. Claro que o segundo dos Estados Unidos e da França também tem diferenças entre Estados Unidos e França. É óbvio. Mas, na prova de delegado, isso não vai ser explorado. Vai ficar lá como o século XVIII, como o constitucionalismo do século XVIII. E aí vai ser explorada as semelhanças entre Estados Unidos e França. Ou seja, as semelhanças que envolvem o que nós chamamos de constitucionalismo do século XVIII e o diferencial do constitucionalismo do século XVII. Vamos ver isso? Vamos ver? Deixa eu colocar aqui. O movimento do constitucionalismo inglês. Quais são as características? Ele vem lá do século XVII. Ele é fruto de uma revolução chamada Revolução Gloriosa. 1688, 1689 aqui. Então, qual que é a revolução? A chamada Revolução Gloriosa, guarda esse nome. E como é que ele limita o poder do rei? Como é que ele acaba com o poder absoluto? Ora, através da chamada supremacia do parlamento, a Supremacy of Parliament. Então, com a supremacia do parlamento, nós temos a limitação do poder real. Vamos chegar para o rei e dizer, rei, você pode até continuar reinando, mas você não governa mais. O rei reina, mas não governa. Desde 1688 é assim na Inglaterra, tem 400 anos. Tem lá a rainha Elizabeth, ela é reina, todo mundo sabe, mas ela não governa. Vocês sabem também. Isso aí, tem 400 anos. Ou seja, a ideia de que quem governa é o parlamento. A ideia da supremacia do parlamento, Supremacy of Parliament. Muito bem, a supremacia do parlamento. Nós vamos ter um Bill of Rights, uma declaração de direitos. Bill of Rights, o que é isso? Uma declaração de direitos. E nós vamos ter uma Constituição. Apenas material. Não escrita. E histórica. Então, a Constituição é uma Constituição só material, ela não é formal. Ela é não escrita e também classificada como histórica. Está aí as características do constitucionalismo do século XVII. Da Inglaterra. Tem chance de cair? Claro que tem. Muita? Não. A chance de cair mais, 80% de chance, aqui eu colocaria uns 15% a 20%, 80%, 85% de chance de cair na prova agora do Pará, é o outro movimento do constitucionalismo. Então, vamos lá para ele. Aqui é o movimento do constitucionalismo norte-americano e francês. Esse é do século XVIII. Ele é fruto das revoluções burguesas. Tem a famosa Revolução Francesa, de 1789. Tem a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, alguns anos antes. Então, ele é fruto das revoluções burguesas. Ele trabalha com a chamada teoria da separação dos poderes, para limitar o poder. Ou seja, a ideia de o rei não faz tudo mais, né? Se vai ter rei ou presidente, no caso de uma república, o poder lá é o executivo. Quem legisla é o legislador. Quem julga é o judiciário. Não é o presidente e o rei que fazem tudo. Que administram, legislam e julgam as pessoas. Então, a ideia da separação de poderes é uma ideia importante para limitar o poder, né? Quando você dissolve algo como poder, você limita o poder. Porque um, inclusive, controla o outro. Nos Estados Unidos vai ter o check and balance, os freios e contrapesos, os controles recíprocos, né? Então, nós vamos ter a teoria de separação de poderes. Nós vamos ter também declarações de direitos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, na França. E o Bill of Rights, norte-americana, a Declaração de Direitos dos Estados Unidos, de 1791, né? dos Estados Unidos, da América, o Bill of Rights deles. E a Constituição? Ora, a Constituição vai ser uma Constituição diferente. Vai ser uma Constituição formal. A Constituição vai ganhar uma forma, uma forma, um formato. Qual? Ora, nós vamos ter as Constituições escritas, né? Surge a era das Constituições escritas. Então, a Constituição passa a ser uma Constituição formal e com uma forma, né? Que é a forma escrita. Com um formato aqui, ó, escrito. Surge a era das Constituições escritas. Então, como é que o poder vai ser limitado? Na Inglaterra, foi pela supremacia do Parlamento. A ideia de que o rei reina, mas não governa. E no âmbito norte-americano e francês, com o surgimento das Constituições formais. A Constituição não é apenas material e não escrita. O que constituía a Inglaterra eram as práticas. Perfeito? Matérias que constituíam aquelas práticas que limitaram o poder através da supremacia do Parlamento, o rei reina, mas não governa, e através de uma declaração de direitos. No caso norte-americano e francês, não. Nós vamos ter uma Constituição, o que vai constituir os Estados Unidos e a França é um pedaço de papel. Os ingleses nunca tem que estar em papel, né? Tem 400 anos que a Constituição deles é só material. Não é uma Constituição formal e escrita em um documento único, que todo mundo carrega para todo quanto é lado. Diz aqui a Constituição, os pais fundadores. Na Inglaterra não tem isso. A Constituição é só, aqui, só material não escrita e histórica. No caso norte-americano e francês, surge o quê? A Constituição formal. Ela vai ter uma forma, uma forma, um formato. Qual? As Constituições passam a ser Constituições escritas. O que constitui a sociedade é um documento escrito. Então, vamos chegar para o rei, no caso da França, né? E ainda teve lá a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, mas ainda vão ter, ainda continua existindo esse tipo de possibilidade, né? De monarquia. A história vai mostrar isso. No caso, depois, Imperador e por aí vai. Napoleão se colocava como Imperador, né? E depois vão vir repúblicas na França. Nós vamos ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, atualmente a quinta república francesa, que vem do século XX. E vão chegar, no caso, nos Estados Unidos, já na época, em 1787, com a Constituição feita lá, a primeira Constituição escrita de 1787, lá na Convenção da Filadélfia. E aí, já é república, já de início nos Estados Unidos, né? E vão ter um presidente, eleito, inclusive, pelo povo sempre. Vão chegar e vão dizer, olha, chefes do executivo, existe algo que vai mandar mais que vocês. O poder de vocês é limitado. Aí eles vão dizer, ah, na Inglaterra, o limite do poder é a supremacia do parlamento. Vai ser igual aqui? Aí vão dizer, não. Aqui quem vai limitar o poder, seja de rei, ou de presidente, ou de imperador, ou de quem quer que seja, é um pedaço de papel chamado Constituição. Olha que beleza isso. Daí a ideia, tá? De que a Constituição é que vai limitar o poder. Todos vão ter que respeitar a Constituição. Sejam os destinatários do poder, o povo, ou sejam os detentores do poder. Aqueles escolhidos pelo povo, né? Ou que já estão lá por critérios de hereditariedade, enfim, vitalicidade. Não interessa. O fato é que existe algo que vai mandar mais que os chefes de governo e de Estado. O que é esse algo? Um pedaço de papel chamado Constituição. Que está acima de tudo e de todos. Então a Constituição limita o poder. Impede a farra do poder absoluto. Então, no século XVIII, nós temos a era das Constituições, que nós vamos chamar de Constituições formais, né? E escritas de uma forma, no formato escrito. É a era das Constituições escritas. Enfim, e aí nós temos, então, no Constitualismo do século XVIII, das Revoluções Burguesas, do Iluminismo, do Cientificismo, você tem que lembrar disso na prova, o que nós vamos chamar de era das Constituições escritas. Surgem as Constituições formais e escritas. Diferenciando da Constituição apenas material e não escrita. Perfeito? De viés aí do primeiro Constitualismo, que foi o inglês. Bom, esse segundo aqui, norte-americano e francês, tem mais chance, muito mais chance, de cair na nossa banca da OSP. Não tenha dúvida. Muito bem. Então, vamos evoluir agora para uma última questão. Ora, qual é o movimento do Constitualismo de maior sucesso? Quem gerou mais adeptos? O movimento do Constitualismo inglês, de Constituições apenas materiais e não escritas, ou o movimento do Constitualismo fruto das Revoluções Burguesas do século XVIII? O movimento do Constitualismo francês e norte-americano, das Constituições formais e escritas, a Constituição tendo uma forma para reger o Estado da sociedade através de um documento escrito, que todo mundo sai com ele andando por aí, gritando aqui, a Constituição que nos rege, todos têm que obedecer a ela, inclusive os detentores do poder, todos têm que se curvar diante dela. Qual é o movimento do Constitualismo de maior sucesso? Ora, não tenha dúvida que é o norte-americano e o francês. É o movimento do Constitualismo do século XVIII. Perfeito? São as Constituições formais e escritas. A maioria dos países do mundo vão ter Constituições escritas. Vão se constituir, vão determinar que o Estado seja regido, que a sociedade seja regida por um documento escrito, se é uma Constituição. Não é assim? O Brasil é um país que vai ter Constituição escrita desde a sua primeira Constituição, em 1824. Seguindo para 1891, 1934, 37, 46, 67, 69, 88, sempre com Constituições escritas. Então, o movimento de maior sucesso é o do século XVIII, por isso que ele cai mais em prova. Por isso que nós temos que ter mais atenção com esse Constitualismo do século XVIII na prova da OECP. Porque ele é o de maior sucesso. E aí, a partir dele, nós podemos construir um conceito de Constituição. Que é o que nós chamamos de conceito moderno de Constituição. Que adivinha aí da modernidade. Que adivinha aí desse período do século XVIII em diante. Ora, o que a Constituição passa a ser na maioria dos países do mundo do século XVIII em diante? Até agora, o século XXI. Nesses últimos 300 anos. Vamos lá? Vamos estabelecer um conceito de Constituição? Então, vou julgar aqui. Já que esse movimento aqui é o de maior sucesso, o norte-americano e o francês, com as suas características comuns, que estão aqui. Gente, que ficou feio esse século XVIII aqui. Deixa eu colocar ele bonitinho aqui. Um, dois, três. Muito bem. Então, vamos lá para buscar um conceito de Constituição do século XVIII em diante, na maioria dos países do mundo. O que a Constituição virou depois da era das Constituições escritas? Depois dessa invenção, fruto das Revoluções Burguesas, fruto do século XVIII, dos revolucionários do século XVIII, que é a Constituição ser uma Constituição escrita em um pedaço de papel. Ora, então, qual que é o conceito de Constituição do século XVIII em diante, na maioria dos países do mundo, inclusive no Brasil? E é também chamado esse conceito de conceito moderno de Constituição. Ah, então, se aparecer na prova da OECP, a nossa prova delegada do Pará, é o famoso conceito moderno de Constituição. Você vai dizer que está certo esse conceito, que vem do século XVIII e que está aí, até hoje, no século XXI. Ora, a Constituição, gente, ela passa a ser a ordenação sistemática e racional da comunidade política explicitada em um documento escrito, não é? Ela não passa a ser um documento escrito que organiza o Estado e estabelece direitos fundamentais. Estabelece direitos e garantias fundamentais. Então, esse é o conceito moderno de Constituição. Via de regra, Constituição no mundo, na maioria dos países do mundo, é isso. Ou seja, a Constituição é uma ordenação, é uma ordem, né? Sistemática, ela é um sistema, ela tem títulos, capítulos, sessões, toda sistematizada. E racional, porque racionalmente feita pelo homem do século XVIII, né? Do luminismo, do cientificismo. Então, ela é uma ordenação sistemática e racional da comunidade política explicitada em um documento escrito, diferentemente da ideia inglesa lá, a maioria dos países do mundo vai seguir o modelo norte-americano-francês de uma Constituição escrita que organiza o Estado, a função dela é essa, e estabelece direitos e garantias fundamentais. Outra função de uma Constituição no sentido moderno, né? O chamado conceito moderno de Constituição que vem do século XVIII em diante. Então, gente, Constituição é isso. Constituição é uma ordenação sistemática e racional da comunidade política plasmada em um documento escrito, explicitada em um documento escrito, que organiza o Estado e estabelece direitos fundamentais. Então, no edital, vai estar lá, né? Constitucionalismo. Já sabem quais são os movimentos, quais são as características deles, qual é o de maior sucesso na história, qual tem mais chance de cair, que é o do século XVIII. E aí, no edital, pode estar assim, conceito de Constituição, ou Constituição só. Ah, é o conceito moderno de Constituição que está aí, que foi forjado, desenvolvido no século XVIII, lá com os revolucionários burgueses, e está aí, até hoje, a Constituição como essa ordenação sistemática e racional da comunidade política, explicitada em um documento escrito que organiza o Estado e estabelece direitos fundamentais. Constituição virou isso após o Constitucionalismo do século XVIII, de maior sucesso na história, derivado dos revolucionários burgueses, derivado do luminismo, do cientificismo, derivado de países como os Estados Unidos, por um lado, né? E, por outro, a França. Muito bem. Ótimo. Agora vamos seguir. Depois de estudar o Constitucionalismo Constitucionalismo e o conceito de Constituição, nós não vamos errar isso mais na prova, né? Muito bem. Vamos agora estudar um outro ponto que pode aparecer na prova, que é o Neoconstitucionalismo. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Neoconstitucionalismo. Alguns autores, né? Chamam de Constitucionalismo Contemporâneo. Também chamado de Neoconstitucionalismo. O que é o Neoconstitucionalismo? Ora, é um movimento do pós-Segunda Guerra Mundial. Você pode dizer também aqui, ó, da segunda metade do século XX. Não vai estar errado também, não. Após a Segunda Guerra Mundial, acaba em 1945, né? Em maio de 1945. Mas nós podemos falar também segunda metade do século XX. Não vai estar errado. Não fica muito preso em data, não, né? Enfim, aqui é um paradigma, é uma gramática de práticas sociais. Não é nem a data que interessa mais. É a ideia do movimento. Então é um movimento do pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, da segunda metade do século XX, que tem como objetivo estabelecer um novo modo de compreender, interpretar e aplicar o direito constitucional e as constituições. Então, vejam, é um movimento do pós-Segunda Guerra Mundial, da segunda metade do século XX em diante, que tem como objetivo estabelecer um novo modo de compreender, interpretar e aplicar o direito constitucional e, claro, o objeto dele, que são as constituições. Qual que é o objeto do direito constitucional? Ora, a Constituição, né? As Constituições, por óbvio, né? Então, essa é a ideia aqui do neoconstitucionalismo. E como é que isso vai ser feito? Como é que nós vamos ter um novo modo de compreender, interpretar e aplicar as constituições e como é que isso pode ser cobrado na prova do delegado Pará pela OCP? Como? Vou ensinar agora. Primeira coisa importante. Para entender um pouco do neoconstitucionalismo, esse fenômeno do século XX, aí não é século XVII, século XVIII, maior sucesso lá no século XVIII. Não. É século XX. É pós-Segunda Guerra Mundial. É aí na segunda metade do século XX. E aí nós vamos ter um novo modo de compreender, de interpretar e de aplicar o direito constitucional e as constituições. E é um fenômeno que eu já vou adiantar aqui tipicamente europeu. Atenção para isso. Vamos ver? Primeira coisa importante para as provas. Ora, os marcos do neoconstitucionalismo. Pode ser que ao invés desse conceitozinho que eu dei aqui apareça na prova os marcos. São três marcos que eu quero que você guarde para a prova do Pará. O marco histórico, o marco filosófico, e o marco teórico. Vamos ver? Vamos falar deles aqui? Deixa eu mudar a tela aqui. Marcos, também, por alguns autores aqui, chamado de vetores do neoconstitucionalismo. Você pode também ver dimensões do neoconstitucionalismo. Enfim, mas o termo mais correto é marcos. Então nós vamos ter o marco histórico, o filosófico e o teórico aqui. O marco histórico é o Estado constitucional de direito que surge na Europa no pós-segunda guerra mundial. Após os horrores do Holocausto, após os horrores lá, só os judeus em Câmara de Gatos foram seis milhões, não é isso? Então nós vamos ter um Estado constitucional de direito novo que surge na Europa no pós-segunda guerra mundial. Perfeito? Muito interessante o marco histórico. E aí aqui, nós vamos ter constituições como a Constituição da Itália de 1948, a Constituição da Alemanha de 1949, a Constituição de Portugal de 1976, a Constituição da Espanha de 1978. então nós temos aqui exemplos desse Estado constitucional de direito que surge na Europa no pós-segunda guerra mundial. Esse é o marco histórico do neoconstitucionalismo, desse constitucionalismo diferente que vai surgir a partir aqui de um novo Estado constitucional de direito. Agora, legal, vejam que o neoconstitucionalismo não tem nada a ver com os Estados Unidos. é um fenômeno tipicamente europeu. Cuidado com isso na prova. Tipicamente europeu. E aí nós temos constituições que podem expressar isso para os autores que entendem que existe neoconstitucionalismo, que essas constituições acabam expressando algo aí de características do neoconstitucionalismo. No direito tudo tem divergência, mas para esses autores aqui que vão trabalhar dessa forma seriam aí constituições típicas de um movimento neoconstitucional. Muito bem. E nós temos ainda o marco filosófico. Qual que é o marco filosófico do neoconstitucionalismo? O marco filosófico é o que nós chamaríamos de pós-positivismo. Então, o marco filosófico é o que nós vamos chamar de pós-positivismo. Queridos, e o que é aqui esse marco filosófico do neoconstitucionalismo intitulado de pós-positivismo? Afinal de contas, o que é isso? Perfeito? Vamos falar do chamado pós-positivismo como marco filosófico do neoconstitucionalismo. Até tirei aqui para dar espaço para nós. Tirei as constituições aqui para dar espaço para nós. O que é o pós-positivismo? Ora, claro que é um fenômeno complexo, claro que tem uma série de nuances, uma série de autores e distinções que a prova de delegado do Pará não vai cobrar. Então, o que ela vai cobrar é o seguinte, é o básico. Pós-positivismo, queridos, é um fenômeno que visa superar a dicotomia positivismo versus justnaturalismo. Visa superar essa dicotomia aqui, positivismo versus justnaturalismo. É isso que você tem que saber. É um ir além. O pós-positivista está dizendo o seguinte, olha, vamos parar com essa história de que ou o indivíduo é positivista ou o indivíduo é justnaturalista. Então, o pós-positivismo tem como objetivo superar essa dicotomia, esse embate, essa briga. Eu não estou dizendo que ele vai conseguir, que ele vai se dar bem, que ele vai ser sensacional, nada disso. Estou dizendo só que é o objetivo, que é a base do pós-positivismo. Tanto é assim que a ideia que está por trás do pós-positivismo é a ideia de ir além da legalidade estrita, e aí ele dá uma paulada em algumas correntes do positivismo, vai além da legalidade estrita, de algumas correntes do positivismo que são típicas de legalidade estrita, algumas outras não, mas não vem ao caso aqui. Então, ele vai além da legalidade estrita, mas ele não desconsidera o direito posto. ou seja, ele quer resolver o problema do direito positivo dentro do próprio direito positivo, e aí a paulada do justnaturalismo. Ele não desconsidera o direito posto, o direito positivo, ele não acredita que existe um direito acima do direito positivo, que paira sobre o direito positivo, do homem em virtude, ser homem, que advém da natureza humana, que é um direito natural. Ele vai dizer, olha, direito não tem nada natural, direito é sangue, suor, luta, pau quebrando. As mulheres não queiram um sutiã lá no movimento feminista para ver o que vão dizer. Os negros não vão para a rua lá com o Luther King, entre outros, no Civil Rights Act nos Estados Unidos, e os gays com as passeatas, com a marcha gay, não vai para a rua para ver se vai ter direito, não. Não vai, ninguém não tem almoço grátis. Então, o direito não tem nada de natural, nunca teve. Direito é luta. Então, o direito não vai ser concebido e dado para alguém naturalmente. conversa fiada. Então, nós vamos resolver os problemas do direito positivo dentro do próprio direito positivo. Perfeito? Então, ele vai além da legalidade estrita, de alguns tipos de positivismo. Ele vai dizer, olha, a legitimidade do direito não vem só da legalidade. Se fosse assim, o ordenamento nazista era legítimo. Perfeito? Claro, eu estou pensando em alguns tipos de positivismo lá, mais toscos. Tem outros positivismos que respondem a isso, mas não vem ao caso aqui agora. Mas ele vai além da legalidade estrita de alguns positivismos toscos, perfeito? Do século XIX, do começo do século XX. E também o pós-positivismo, ele entende que o problema do direito positivo pode ser resolvido dentro do próprio direito positivo. Não precisa recorrer a categorias metafísicas, ou seja, categorias de direito natural, perfeito? porque isso é uma ilusão. Então ele vai além da legalidade estrita, mas não desconsidera o direito posto. Mas não desconsidera o direito positivo para resolver os problemas do direito positivo, para dar legitimidade ao direito positivo, para tornar ele mais justo, mais adequado, racional. O próprio direito positivo tem que resolver os problemas dele. Não vai ser com o direito natural que nós vamos resolver isso. Então o pós-positivismo, ele acaba sendo um fenômeno que visa atacar determinadas linhas do positivismo e atacar também determinadas linhas do justnaturalismo. Nesse sentido, como é que ele vai ir além da legalidade estrita e ao mesmo tempo não vai desconsiderar o direito posto? Como é que ele vai resolver o problema do direito positivo dentro do próprio direito positivo? E aí o que pode cair na prova é isso aqui. O pós-positivismo, ele defende uma reaproximação vou abreviar aqui entre direito e moral, direito e ética e direito e justiça. Então se cair na prova vai ser isso. Para ele melhorar o direito positivo dentro do próprio direito positivo sem recorrer ao direito natural, ele defende uma reaproximação entre direito e moral, direito e ética e direito e justiça. O direito é uma coisa, a moral é outra, mas o direito pode se aproximar da moral, ter uma interconexão com a moral. Então nós temos aí leituras morais do direito muito interessantes com o chamado pós-positivismo. Então é, sem dúvida nenhuma, o que nós vamos chamar aqui de reaproximação entre direito e moral, direito e ética e direito e justiça. O direito se aproxima mais da moral e da ética e da justiça para os pós-positivistas. Entenderam isso? Ótimo. Bom, e o marco teórico? Ora, o marco teórico é, sem dúvida nenhuma, um conjunto de teorias que dizem respeito à força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e novos métodos de interpretação. Então nós vamos chamar de força normativa da Constituição, conjunto de teorias que dizem respeito à força normativa da Constituição, à expansão da jurisdição constitucional, ou seja, os tribunais constitucionais se expandem, passam a ser tribunais constitucionais poderosos, fortes, tribunal constitucional da Alemanha, tribunal constitucional de Portugal, da Itália, o Supremo no Brasil, como é que o Supremo ganha força? O Supremo manda e desmanda, e o estabelecimento de novos métodos de interpretação, a chamada nova hermenêutica constitucional, novos métodos. Nós não vamos ter só aqueles métodos clássicos de hermenêutica, o método histórico, o literal, o gramatical e o finalístico. Aliás, o método histórico, o literal, o sistemático e o finalístico, os métodos clássicos de interpretação, nós vamos ter outros métodos de interpretação, uma nova hermenêutica, alguns vão chamar de nova hermenêutica constitucional, muito legal. Então, o marco teórico do neoconstitucionalismo é um conjunto de teorias que envolvem a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional, dos tribunais constitucionais, e novos métodos de interpretação, uma nova hermenêutica, a chamada hermenêutica constitucional, está dentro do marco teórico, das teorias que envolvem o neoconstitucionalismo. Muito bem. Muito bem. Legenda Adriana Zanotto